Amigos e amigas de Caixara, eu sou o deputado estadual Lucas Redecker, estou aqui conversando com vocês sobre as eleições municipais. Agora no domingo, dia 2 de outubro, poucos dias, nós teremos as eleições e temos que prestar bastante atenção em quem nós vamos votar para nos representar. E André Batistel, nossa candidata vereadora, com o número 45000, ela está preparada para te representar na Câmara de Vereadores e não tenho dúvida alguma, que será uma grande vereadora, discutindo os problemas do município à frente da Câmara. E para Prefeito Silvano, nosso vice-prefeito, que está concorrendo a prefeito, para dar continuidade a tudo aquilo que foi feito no município, não tenho dúvida também que será um grande prefeito para nos representar e fazer muito mais por Caixara. Conto com vocês, votando 45 para prefeito e para vereador 45000. Um abraço a todos.